Atenção, atenção, consumidor, não queremos desanimar, não, mas vem aí mais um aumento, mas já desanimamos e muito. Falar de aumento é bem complicado, né, porque já tem a alta do combustível, alimentos caríssimos, a inflação registrada esse ano de janeiro a setembro já é a mais alta desde o plano real, mas a ANEL anunciou um novo reajuste, sim, da energia que começa a valer a partir do próximo final de semana. O Ednei é dono de um pet center na região leste de Goiânia. A loja precisa de energia elétrica para realizar basicamente todas as operações do dia a dia, desde a porta, geladeira que armazena vacinas e até os aquários. O problema é que as constantes quedas atrapalham e geram prejuízos. E agora, uma novidade nada agradável, a conta de luz vai ficar mais cara. Um dos maiores problemas que a gente sofre aqui é a queda. Então, assim, é um serviço que vai aumentar e não dá a qualidade que a gente necessita. Por exemplo, no nosso banho e tosa, às vezes a gente está com cães tomando banhos, estão molhados, a energia cai. E aí, como ela demora muito voltar, o cachorro não pode ficar molhado. Muitas das vezes a gente tem que devolver para o dono, secar em casa com o secador. O banho e tosa é essa parte aqui da loja. O ar-condicionado fica ligado o tempo todo. Esses dois sopradores, utilizados para secar os animais, um outro exemplo, juntos têm mais de 3 mil watts de potência e também consomem bastante energia. Além disso, tem um exaustor utilizado para conto dentro. E os chuveiros utilizados no banho dos animais também são elétricos. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste médio de 7,22% na tarifa de energia dos clientes da Enel Goiás, distribuidora que atende mais de 3 milhões de unidades no estado. Considerando cada tipo de consumidor de energia, o reajuste médio será de 10,84% para os consumidores conectados em alta tensão, ou seja, as grandes empresas, 5,81% para consumidores conectados em baixa tensão, pequenas e médias empresas e consumidores rurais, exceto os clientes residenciais, e 4,82% para consumidores residenciais, a grande maioria. A tarifa é reajustada anualmente. Os novos valores já entram em vigor a partir do próximo sábado. A gente que já vem passando aqui em Goiás por esse período de calor, com aumento na conta de energia, então mais importante ainda que o cliente venha regularizar a sua situação, porque a conta ainda deve ter um pequeno aumento já a partir de outubro, final de outubro. Isso pesa muito, né? Que a gente já não pode repassar o aumento da energia para os consumidores, as vendas já estão fracas, se você falar em mais aumento, a carne já está cara. Se você falar, ah, aumentou mais ainda a carne por conta da energia, aí o cliente desaparece de vez. Já está caro. E aumentar mais, eu não acho justo, não. A energia lá de casa, ela já é muito alta por si só. Com esse aumento vai ficar mais difícil ainda. Segundo o Centro Brasileiro de Informação e Eficiência Energética, o ar-condicionado, a geladeira, o chuveiro elétrico, o ferro de passar e eletrônicos em geral podem ser grandes vilões no final do mês. O jeito é economizar. É um órgão chamado Procel. O Procel, ele gera uns adesivos para os equipamentos e mostra a eficiência energética de cada equipamento. Então, geralmente, eles são designados por letras. Tem A, B, C, D e E. O E é o que tem pior eficiência energética. Então, procurar comprar equipamentos que tenham adesivado o adesivo da Procel marcado com a letra A.